Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar já quero falar sobre a próxima temporada, né? Ontem teve uma atualização bem importante que já revelou muitas coisas do tema da temporada 2. E meio que vai ter uma mudança no mapa bem interessante chegando, já indicando esse tema, né? Olha só o que o Anzitos falou aqui. É assim que o braço gigante com a mão segurando a caixa de Pandora se parecerá nesse local da ilha. Os jogadores devem ter que se juntar para romper a corrente, que possuirá muitos pontos de vida e segurará firmemente a caixa, até que ela caia no chão e se abra. Isso é algo que pode ser semelhante às escavações do capítulo 1, temporada 8, no qual os jogadores tinham que se juntar forças globalmente, picaretando as terras, pedras, com mais de 500 milhões de pontos de vida. Então vocês estão vendo aí o vídeo, né? A gente vai estar picaretando, aí depois vai soltar a caixa e ela vai se abrir. Muito interessante isso aí, tá ligado? Eu gosto bastante quando a Epic Games faz esse envolvimento da comunidade de se unir, né? E fazer isso acontecer. Mas é claro, né? Sem estragar surpresas de ninguém, a gente sabe que isso ia acontecer de qualquer maneira, mesmo se ninguém vai lá e picareta, né? Imagina só se ninguém picaretar isso aí, a Epic Games ia ter que cancelar a próxima temporada. Basicamente isso, né? Mas enfim, muito legal essas paradas que eles colocam, né? Principalmente já indicando o tema da próxima temporada, que todo mundo nessa altura já deve saber, que é da mitologia grega, um tema muito interessante. Eu já falei algumas coisas ontem aqui no canal, mas agora, né, quero falar a respeito de uma possível skin do passe. Olha só o que Anzites comenta aqui também. O traje Odisseia, nova NPC personagem presente na ilha, possui um segundo estilo com detalhes dourados que não está sendo utilizado. Teorias da comunidade sugerem que ela faça parte do próximo passe de batalha, embora ainda não seja confirmado. E realmente, se a gente parar pra analisar esse estilo dela dourado, que não está sendo usado, é meio que tem essa temática aí de mitologia grega, né, e tudo mais, armadura ali, essa personagem em si já tem meio que esse tema, apareceu na ilha como NPC, tudo indica que sim, ela pode chegar na próxima temporada, né, agora vamos ver se vai ser do passe ou vai ser da loja, mas o tema da próxima temporada eu acho que se encaixa nessa personagem, certo? E outra coisa que o pessoal está falando bastante também é sobre o Kratos, né, rapaziada? A Epic Games já fez parceria com God of War há um certo tempo, então seria a oportunidade perfeita pra trazer a skin de volta e não só isso. Muita gente está pensando, né, está comentando, na verdade, que a Epic poderia lançar a outra versão do Kratos, a versão dele original, vou dizer assim, né, dele mais jovem ali dos primeiros God of War. E, manos, isso seria muito louco, tá ligado? Muito louco mesmo. Mas eu não sei se vai acontecer, seria da hora demais. A gente sabe que todo o passe de batalha, a Epic geralmente está colocando skin de parceria, isso já faz muito tempo. E, bom, próxima temporada, o tema é mitologia grega. Seria perfeito se colocasse, né, seria perfeito se colocasse aí pra ser com God of War no meio. A gente sabe que isso já teve, então, né, a única alternativa pra colocar uma nova skin seria o Kratos mais novo, né. Claro que também tem outros personagens, mas eu acho que será o momento ideal pra isso acontecer. Não é confirmado também, né, mais uma teoria da galera que eu queria compartilhar aqui com vocês, mas eu, sinceramente, ia gostar demais, demais, tá ligado? O Kratos que chegou no jogo eu já acho muito legal, mas essa versão dele mais jovem eu gosto mais ainda. Não só pela aparência, mas como eu joguei muito mais os primeiros God of War, isso me encanta um pouco mais, tá ligado? E agora eu já tô empolgado porque isso realmente pode acontecer. Enfim, né, não é confirmado. Vamos manter as expectativas baixas, que é sempre melhor, né, a gente ficar ali abaixo da média pra não depois se decepcionar com o Epic Games, né. Mas convenhamos que o tema mitologia grega, eu acho que não tem como entregar pouca coisa não. E, rapaziada, outra coisa agora falando em questão de cosmético, é o pacotão do FNCS dessa temporada. O que acontece? Muitas pessoas que compraram o pacotão anteriormente na loja não receberam a mochila. E agora ela está disponível de graça pra você comprar se você já pegou esse pacote antes na loja, beleza? Então, se você conhece alguém ou se você mesmo já comprou o pacote do FNCS dessa temporada anteriormente, vai agora na loja e pega a mochila de graça. Mas lembrando que essa mesma mochila, ela vai estar disponível de graça pra todo mundo mesmo nos drops do FNCS, tá, rapaziada? Mas, enfim, tá aí esse aviso importante. E outra coisa agora, né, saindo um pouco aqui desse assunto de cosmética e tudo mais, ontem dia 22 de fevereiro, completou seis, repito, seis anos do lançamento da terceira temporada do capítulo 1. Sim, mano, seis anos. Não tô de brincadeira. Não é zoeira, tá ligado? E eu tenho certeza que muita gente ou conheceu ou começou a jogar a Fortnite nessa temporada que ela foi muito importante, né? Trouxe também o passe como a gente conhece até hoje, né? Mais skins no passe com 100 categorias. Enfim, foi uma temporada sensacional. Eu joguei muito essa temporada 3, me marcou bastante, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês que eu sei, todo mundo tá ficando velho. Seis anos já que ela foi lançada. E agora, de novo, falando aqui sobre cosméticos, mas sem ter relação com o tema da próxima temporada, vocês estão vendo na tela as novas skins de LEGO que chegaram nessa atualização de ontem, tá? Novas personagens, no caso, que receberam a versão de LEGO, né? A versão especial, ali, mais detalhada e tudo mais. Então, se você tem alguma skin, joga bastante o modo LEGO, fica ligado nisso. E também que esse pacote da gente estelar, junto com a mochila estelar, é o pacote inicial do LEGO, certo? Muito interessante isso aí, porque íamos lançando o pacote LEGO, né? Só pra vocês ficarem cientes que essa skin também foi vazada ontem. Eu não falei muito sobre ela porque eu não sabia a origem dela mesmo, tá ligado? E vai ser no pacote inicial do LEGO, então, né? Pra você estar adquirindo uma skin muito bonita, inclusive. E só avisando vocês também que ontem foi liberado um novo conjunto de tarefas chamado Rebelião, Rebelião, que você pode, né? Fazer missões ali e conseguir bastante XP. No total, 135 mil de XP, beleza? E além disso, você consegue uma tela de carregamento ali com relação, né? A temporada e tudo, que é o Jones carregando o bananão, né? Salvando a vida dele. Um baita herói, eu diria. Mas, enfim, achou importante avisar porque agora, como estamos na reta final da temporada, muita gente tá querendo XP, né? Pra ganhar mais nível e tudo mais. Tá naquela correria de experiência. E essas tarefas aleatórias ajudam bastante, né? Tirando as missões semanais. Então, se você não tinha percebido, tá aí mais tarefas pra você fazer e conseguir um XP extra. E pra finalizar, falando a respeito de bugs que a Epic Games colocou no Twitter. Um deles é com relação ao modo LEGO. Estamos cientes de um problema no qual algumas tarefas do LEGO Fortnite não estão registrando progresso corretamente. Estamos trabalhando em uma solução e avisaremos vocês assim que o problema for resolvido. E também tem um bug aí no modo festival. Estamos investigando um problema que está fazendo as teclas de atalho parecerem não estarem vinculadas corretamente no palco principal do festival. Estamos trabalhando em uma correção para isso no momento e reiniciar o jogo pode corrigir as teclas de atalho enquanto isso, né? Então, esse bug aqui específico tem uma correção temporária, né? Caso você está sofrendo bastante. Mas, enfim, a Epic Games já está ciente desses bugs e vai tentar resolver o mais rápido possível. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né? Comenta o que você acha do tema da próxima temporada ser mitologia grega. É um momento perfeito para a Epic trazer o Kratos de volta, né? Convenhamos. Tem que acontecer isso. E mais ainda seria perfeito se a Epic lançasse a versão do Kratos jovem, né? Como comentei ali com vocês. Eu acho que se lançasse na loja já ia ser muito bom. A gente não só se chega no Paz de Batalha. Aí, sim, todo mundo ia comprar o Paz, tá ligado? Ia ser perfeito. Mas, enfim, por enquanto, claro, nada confirmado. Vamos ter que esperar. Mas, então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!